Salve galera da Taverna, bem-vindos a mais um episódio de Café com Gwent. E hoje, com esse monstro aqui do Gwent, Sombras, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Um grande prazer ser recebido por vocês. Tranquilo. Pegaia, inseparável, sempre junto com a gente aí. Sempre um prazer estar aqui com você, Jorge. Sempre gostoso estar nesse bate-papo do Café com Gwent, né? E hoje a gente tá com um convidado bem especial aí da nossa comunidade BR. Sim, Sombras é monstro. Famoso deck que você tinha lá de... como é que era? Reindos no Norte, né? Reindos no Norte. A gente teve vários decks famosos, mas Reindos no Norte sempre foi minha especialidade. Desde o Beta fechado, no começo do Norte de Winter, sempre vivi minha balista. Uma live aí com o Gwentar, né? Um tempo atrás aí, quando ele voltou de novo pro Gwent. Com o mesmo deck, se eu não me engano, né? É verdade. Naquela época, o Cerco começou a ficar forte. Eu passei umas listas legais pra ele. Legal. Então, Pegaia, vamos começar a nossa entrevista aí com o grande Sombras. Começou do começo, então, Jorge. Sombras, conta pra gente aí um pouquinho de como que você conheceu o Gwent, como que você começou no jogo, de onde que veio isso daí e tudo. Tá. É uma história engraçada. Eu sou exilado do Hearthstone. E normalmente é proposital, porque as pessoas cançam de ficar jogando do Hearthstone pra sempre, porque ninguém merece aquele jogo. Mas eu, acidentalmente, perdi minha conta. Porque eu loguei num computador da Federal e falou, ah, vê seu e-mail lá, clica lá pra ver se você mesmo não lembrava qual o e-mail tinha colocado na conta. Não lembrava, aí eu perdi. Aí eu fiquei uns dois meses em abstinência, triste, procurando alguma outra coisa pra jogar. E aí eu fui pulando de jogo em jogo. Testei Duelist, que era famoso na época, não existia lore. Eu testei umas outras coisas, mas nada que me prendeu. E uma hora eu topei com o Gwent. E, engraçado, eu joguei Gwent antes de jogar o Hearthstone. Antes de assistir a série. Eu sou uma das pessoas, estranhamente, que começa pelo Gwent, não pelo resto do universo. E aí eu gostei do jogo. E na época estavam rolando uns campeonatos BR legais. Não eram os maiores ainda, não era na ápice do Gwent BR, mas tinha uns torneios bons. Eu participei de alguns só pelo meme. E aí eu fui me divertindo com o jogo, fui crescendo. Fui gostando. Fui percebendo que, tá, eu sou decente nisso aqui. E aí fui ficando, fui ficando e perdi minha alma nisso. E o que é bom, né? Você não gasta dinheiro, né? É, não, isso é ótimo. Isso me deu uma... Porque eu sou um jogador free-to-play. Eu nunca coloquei dinheiro em Hearthstone, nunca coloquei dinheiro em nada. Então, Gwent permite que, sem dinheiro, você jogue nos mais altos níveis. Sim. Isso é excelente, realmente. Você jogou há muito tempo o Hearthstone? Não, joguei... Talvez um pouco mais de um ano. Mas nunca bem, tá ligado? Porque um pouco mais de um ano o free-to-play é coletar carta. Eu também sou filhote do Hearthstone também. E igual você, eu não conhecia The Witcher, não. Eu conheci o Gwent primeiro. Ah, que maluco. Mas depois conheci The Witcher. É, eu consegui ver. Só mostrei as horas dessas fessões aqui, então eu acho. Mas enfim, você tava contando um pouquinho sobre o seu começo no Gwent, né? Você falou que veio do Hearthstone. Você já jogava outros jogos antes disso? Qual que é o seu histórico com games mesmo, no filme geral? Já, eu jogava bastante coisa. Eu sempre gostei de jogar, sempre gostei de jogo, sempre joguei. Alguns dos meus favoritos, se a gente voltar bem pra ela, era a PS2. Eu sou muito fã de Final Fantasy 12, 10. A Kingdom Hearts é talvez o meu jogo preferido de todos os tempos. A Metal Gear 3... Eu sou um cara muito de... Principalmente RPG, mas uma ou outra coisa de fora eu gosto também. Hoje em dia, eu tenho que fazer o plug aqui, Disco Elysium, um dos meus jogos preferidos de todos os tempos. É um RPG maravilhoso, estupidamente bem escrito. Então, eu sempre gostei desse mundo, sempre fiz parte dessa... Dessa sociedade, vamos dizer assim. Certo. E quando você começou a fazer a live, e de onde veio a ideia de você fazer a live dos Jogos de Gwent? Tá. Começou na faculdade, porque por um tempo, na minha universidade, tinha a UFSCar Fire, que era um time de esportes da UFSCar, que eu sou da UFSCar de São Carlos. E aí, eu meio que entrei na organização pra organizar as coisas, tava meio como... Minha posição era coordenador e técnico do pessoal do Hearthstone, porque não tem torneio universitário de Gwent, é óbvio. É. E aí, eu só tava lá, porque eu mando um pouco de jogo de carta, eu ajudava o pessoal, eu conversava, eu organizava eles entre um torneio. E aí, o povo da UFSCar Fire tava querendo fazer sling, organizar um bloco de sling e tudo mais. E aí, eu falei, tá, é o topo, eu mexo isso aí. Eu comecei a slimar pelo canal da UFSCar Fire. E aí... Só eu fazia isso. Só eu slimava pelo canal da UFSCar Fire. E uma vez, eu falei, ah, não, se eu vou slimar, eu vou criar um canal próprio. E aí, eu criei, separado. Eventualmente, eu, eventualmente, saí da Fire e tudo mais, umas mudanças pela faculdade. Mas, foi daí que eu comecei. Certo. É uma outra coisa. Fala aí, pegar, pode fazer. Ah, que eu ia perguntar um negócio, assim... Emenda aí, emenda aí. Não, era fazendo esse gancho com cenário universitário, eu queria saber, vocês chegaram a desenvolver algum projeto relacionado a jogos, assim, mais além? Como que foi? A Fire, ela é mais pra participar de campeonato. Faz uns anos que eu saí, então, não sei como eles estão entendendo. Mas eles costumavam viajar, até. Tinha campeonatos grandes de jogos universitários, com esportes e tudo mais. A Fire organizava bastante torneio aqui em São Carlos mesmo. Aqui em São Carlos tem o Tusca. O Tusca é uma festa grande, universitária. Que bom, que bom. E o Tusca é um evento esportivo. Na prática não é, na prática é um monte de festa, mas, em teoria, é um evento esportivo. Então, também organiza uns campeonatos de esportes aqui, nessa época, entre os times das universidades que vinham. Então, foi sempre fechado no cenário universitário, campeonatos internos e tudo mais. Não vai além disso, mas é uma atividade legal. Muito bacana, porque a gente ouve, assim, várias histórias do cenário. De vários jogos, né? De LoL, de jogos de estratégia, enfim, vários mesmo. A gente ouve que o cenário universitário acaba, querendo ou não, influenciando bastante. Às vezes, várias equipes que surgiram, vários streamers, vários jogadores profissionais que acabaram vindo desse meio. Que, às vezes, não tem tanto destaque, né? Mas é uma coisa muito bacana. E dá pra abrir muitas portas, né? Para as pessoas. Com certeza. O Somnus, por que você acha, assim, o que falta pra gente aqui, brasileiro, pra ter mais gente lá em cima, se classificando lá pros campeonatos oficiais do Gwent? E, às vezes, a gente chega e sempre tá batendo na trave. O que você acha que tá faltando? Ou é nervosismo? Ou é, tipo assim, a gente aqui do Brasil também não tem tempo pra jogar, né? É trabalho, é escola. Eu acho que a gente ainda tá um pouco longe de bater na trave. O que a gente chegou mais perto foi eu e o Cabelo. A gente conseguiu um jogo, pelo menos nos anos recentes. A gente voltar no tempo, pros primórdios da humanidade. Tinha o Tim Phil, que um cara chegou perto uma vez. Algumas coisas do tipo. Mas, hoje em dia, sou eu e o Cabelo. As pessoas que já jogaram o Top 64 do Brasil. Isso, ignorando o Andy. O Andy é bom, é brasileiro, mas mora na Europa e tudo mais. E eu sinto... É difícil dizer. Porque eu acho que a gente não tem uma comunidade tão grande. Não é minúscula, mas jogador que tá na ProLadder não tem tantos do Brasil. Então, falta tanto uma infraestrutura, quanto falta dedicação. E eu digo isso apontando pra mim mesmo, porque eu não realmente me dedico no jogo há muito tempo. Eu acho que é algo que suga muito de você. É algo que se você quer entrar num open, você precisa grindar muito. Você precisa fazer muito treino constante. Você precisa assistir stream. Você precisa ficar dentro do meta. Você precisa de uma persistência. Que demanda muito tempo. E é um tempo que não tem como justificar você investir tanto tempo num negócio que é impossível. Não é impossível, mas é incrivelmente improvável que vá dar retorno financeiro. Porque as chances de se classificar, mesmo treinando, são baixas. Então, é aquilo. É algo que eu levo como hobby. Eu acho que o Cabelo levo como hobby. Que eu sei que o pessoal do Tim Dandelion, com quem eu converso, leva como hobby. Que é divertido, mas não realmente dá pra investir nisso. Não dá pra gastar mais tempo nisso. Você podia estar gastando em outros projetos pessoais. Então, falta ou surgir, o que pode acontecer pro Brasil chegar lá. Ou surgir uma... um espécime raro. Surgir alguém que é estupidamente bom em Guente do Brasil. E levantar do zero. A gente criar, criar esse prodígio, nosso novo messias surgir do Guente do Brasil. Pode acontecer, nunca se sabe. Ou eu, o Cabelo, o Cauê, o Jerônimo, alguém parar e, sei lá, tirar umas férias e falar, ok, em vez de aproveitar a vida, eu quero gastar dois meses de férias para ter minhas razões. E como você, como você, a gente conversando aí, você participou de dois qualifiers, né? Sim. Conta um pouquinho o bastidor lá, quando chega, o que que rola, tal. Que é bom, né? Porque, é que nem você falou, é um grupo seleto que chega lá, né? São poucas pessoas lá. Pra matar um pouco a curiosidade pessoal da gente aqui também. Sim, é super bem organizado. Quem organiza, principalmente, é o pessoal da Claymore, que é uma organização que faz isso, isso. O Twitter da Claymore, eles sempre postam as backlists e tudo mais. Eles são um pessoal que toma conta desses torneios. E você entra no Discord deles, é tudo certinho, eles liberam os brackets, você tem que mandar os decks no dia anterior. E não é muito diferente de um campeonato padrão. É suíço, né? Suíço, você vai jogando e aí, conforme você perdeu dois, três jogos, torna impossível avançar essa triropa do suíço. E aí, dezesseis pessoas passam pro dia dois, e aí duas se classificam pro Open. E é um processo bem legal, um processo bem bacana. Todas as vezes que eu joguei, eu tive jogos legais, eu peguei oponentes interessantes de jogar, eu tive partidas divertidas. As duas vezes eu joguei mal, honestamente, porque é aquilo, tem nervos na situação, tem sono na situação. Eu não sou uma pessoa de acordar de manhã, eles me obrigam pra isso. Na primeira vez eu fui com carta errada, tanto que tem uma figurinha minha do grupo que me rola no grupo do WhatsApp, que é o Desespero, que é no meu primeiro qualifier, quando eu descobri que eu tinha esquecido de colocar Snowflop no meu deck, daquela temporada em que Snowflop e Sunset era todo meta. Muito bom aquilo. E eu ganhei do Cybers, daquele bagulho sem Snowflop, o que é muito engraçado, já que o Cybers foi pra virar campeão do Masters depois. Pelo menos eu estiloguei aquela temporada pra eu posso mergulhar disso. Mas é um processo legal, é um processo legal, é um processo que é divertido de participar, é divertido de fazer um evento, é divertido de trazer pra comunidade BR e tudo mais, e transmitir, e empolgar o povo. E é bom, é legal. Eu nunca fui muito longe, eu nunca fui pro segundo dia, eu nunca cheguei perto, minhas duas performances foram uma vitória e algumas derrotas, e eu tropei logo em sequência, no último talvez tenha ganhado duas, eu acho que não, eu acho que eu ganhei só uma, mas eu não sei, eu teria que olhar. Mas... É legal, não tem muito mais o que dizer, é bem organizado, é bem feito, tem bastante administrador cuidando das coisas, é fácil de mandar deck, pra quem chega lá você tem todo o guia pra dar o melhor de você e perder a miserável. E ao longo da sua trajetória inoguente, você já participou, eu tenho certeza, de um monte de torneios, alguns mais for fun, né, mais amadores, e menos, assim, valendo menos premissões, talvez e tals, e alguns mais competitivos, mais sérios e tudo mais. Queria saber como que surgiu esse interesse por jogar o jogo de uma forma mais competitiva, e também quais foram as melhores ou mais interessantes experiências que você teve ao longo desse caminho? Eu nem sei direito, teve um dia que teve, como qualquer pessoa inocente, eu tava lá jogando meu jogo feliz, eu jogava de anão na época, só de anão, e de Reinos do Norte foram as duas coisas que eu comecei no jogo, e apareceu ontem esse torneio, o guente, quem ganhar vai pro... pra BGS, eu acho que ainda era na época. Ah, é verdade, foi antes da... É. Foi na primeira BGS, nossa. Sim, muito tempo atrás, e aí eu falei, tá, vou me inscrever, foda-se, eu tinha um deck de Reinos do Norte, um deck incompleto de anão, tipo, nada a ver, que eu fiz o nada, porque eu não sabia jogar. E eu até fui longe naquele torneio, eu ganhei umas três, quatro partidas, eu fui eliminado pelo Lampião. E aí eu não classifiquei pro BGS, porque eu não tinha nada no jogo ainda, eu não tinha dois decks de verdade, pronto, ainda. E aí foi uma experiência legal, e eu meio que fui mordido pela vontade de jogar mais. Aí eu fui jogando, fui classificando, participei dos campeonatos brasileiros, participava... Tinha um campeonato semanal, eu comecei a me visitar num campeonato semanal. Tinha um campeonato semanal gringo, que eu não me lembro o nome, mas era Wolf Cup, ou alguma coisa assim. É isso, é isso. E ele parou de existir, já não existe mais, mas na época era bem comum. Eu cheguei a ganhar um deles, foi um grude feito na minha carreira, eu ganhei em cima da Morks, eu acho. E foi bom pra caramba, porque eu levava uns deck meme, tá ligado? Eu usava umas cartas que ninguém usava, eu dei uma inovada na época em colocar íris no deck de Reinos do Norte. Deck de Reinos do Norte, naquela época, que tinha uns espião prata, e você queria ficar o máximo de ponto pra trás, e vinha toda a cavalaria pro seu lado do board, eu não gostava daquela época. E aí eu cheguei a ganhar um daqueles torneios, foi legal. Eu não tenho muita vitória, eu não tenho muita vitória porque todos os campeonatos brasileiros grandes, depois veio a Pro Cup, eu sempre era eliminado pelo Shomon. O Shomon era tipo o meu arqui-inimigo nesse jogo. E eu sempre perdi o meu Shomon, olha. E eu nunca tive uma performance muito boa em torneio, excepto o torneio meme, que não importa, tá ligado? Aí eu chego e eu vou bem, porque eu não tô me importando. Mas é sempre uma experiência divertida, é sempre uma experiência legal. É sempre algo que vale a pena e que eu digo, se você quer conhecer melhor o jogo, entra no torneio. Não importa que você não tenha deck, não importa se você vai perder na primeira, na segunda rodada. É uma experiência legal. É bom pra comunidade, é bom pra conhecer, é bom aproveitar os campeonatos que o Taverna de Rivia faz, aproveitar os campeonatos que o Chico faz. Isso é um bom jeito de você sentir o gosto, de você ter esse toque competitivo. Mesmo que você não queira ser competitivo, mesmo que você queira jogar Vampiro Shoop pelo resto da sua vida, tudo bem. É legal sentir o torneio. E daí eu comecei a entrar em vários. Eu passei bastante tempo sem jogar, agora que eu tô voltando. Um pouco de insistência do Dandello também, eu tô jogando mais coisas. Mas é bem legal. Jogar o torneio é uma experiência diferente do jogo alado. É muito mais fechada e você tem que fazer um plano completamente diferente do jogo. Não, é muito divertido mesmo. E eu acho engraçado uma coisa que você comentou. Às vezes quando a gente vai jogar assim, se importando menos com os jogos, parece que o negócio flui de uma maneira melhor, né? É até meio engraçado. Comigo sempre foi assim, que nem você comentou. É, eu tenho psicológico, eu acho que um pouco de sorte também, não sei explicar, cara. Mas é muito engraçado, por exemplo, os Gwent Pro Cubs que tiveram, né? Os campeonatos brasileiros, as coisas assim. Eu lembro, eu sempre ia jogar, jogava tipo, a primeira rodada eu ganhava, na segunda eu já era eliminada. Era um negócio assim, sabe? Tipo, não importava o que eu fizesse, tava jogando muito bem, não adiantava. Agora, quando teve a... Acho que foi a primeira CBG até, né? Que eu joguei, mas eu tava jogando ali de brincadeira só. Nem, tipo, me inscrevi, tipo, acho que faltando um dia pra... É, eu tava jogando brincando, porque... Tava falando, pô, a gente já é do Taverna, não sei o que lá. Vou participar só pra brincar aqui, só pra transmitir pro pessoal. E aí eu fui transmitir brincando lá e acabei ganhando. Então é um negócio que, assim, tipo, é muito engraçado, né? Mas isso que você falou também, é muito diferente a experiência de jogar torneio. É muito gostoso você saber quem você tá enfrentando, qual baralho ele tá usando, já criar toda uma estratégia. É um negócio muito legal, muito bacana. É bom demais. Cria um senso de comunidade, que você fica, tá, legal, eu conheço essa pessoa, eu já vi ela antes, eu enfrentei ela aqui, eu enfrentei ela ali. E é legal, é legal que ele é a rivalidade. Tipo, eu odiava o Shomon por uma época da minha vida. Hoje em dia a gente é de boa, mas eu odiava ele. E aí é uma sensação legal de falar, não, dessa vez eu vou ganhar do Shomon. Não importa o que acontece. E é um sentimento bom. Sim. Sim, verdade. O Somio, se eu tivesse poder lá, igual o Burza, o que que você mudaria no Gwent, ou o que você colocaria, ou o que você retirava. Tá. Primeira coisa, incrivelmente pessoal, e eu sei que é ruim, eu sei que o jeito atual é certo, mas eu sinto falta, eu colocaria de volta você poder ver o nome dos seus oponentes na Prolada. Porque aquilo era legal, era foda. Você sempre gostava de falar, tá, eu sei que eu tô jogando, tinha aquela tensão, você viu a Dzikov, a Dzikov era o fodão na época que tinha isso. Então era bom, eu criava mais um espírito de comunidade, você conseguia sentir como você tava jogando, criar umas competitividades, era bom, eu me diverti, eu fiquei bem desanimado quando tiraram. Eu tô bem feliz com o estado do jogo atual, eu acho que o último trepa de cartas, talvez uma ou outra seja um pouco mais forte do que eu devia, mas eu sinto que o jogo tá seguindo num bom caminho, eu não desgosto das coisas que as coisas estão rodando. Eu acho que... é difícil dizer o que eu mudaria. Eu gosto de como as coisas estão indo, eu já diria que eu tô satisfeito com o Gwent, eu acho que as coisas estão fluindo bem. Idealmente, no mundo dos sonhos, dar um pouco mais de suporte pra cenas nacionais, ter outros torneios além do Open, fazer campeonatos menores, específicos, eu acho que isso é bom pra comunidade, mas eu não sei se tem público suficiente pra isso, eu duvido que tenha, honestamente. É verdade. Mas seria uma iniciativa legal. Podia fazer, tipo, uma Copa do Mundo, que pegasse uma classificatória de um de cada país, um negócio assim, ia ser um negócio diferente, né? Eu acho que o Aretuza faz isso, mas é aquilo, muita coisa nas mãos da comunidade, que a comunidade tem que organizar, que a comunidade tem que botar pra frente, senão não acontece. Verdade. Pô, que bom, né? A gente encontrou uma pessoa que tá contente com o Gwent, porque a maioria... É raro. Pessoal só reclama. Tem cinco anos jogando o jogo, assim, raras vezes eu parei pra falar com alguém e o cara tava contente. É o primeiro que eu vi, porque todos que a gente conversa, o pessoal reclama, isso, aquilo, outro, tal. Né... É... Eu ainda acho que faz falta aí um modo espectáculo, que eu... É, isso sim. Isso com certeza. Que eu acho bem legal, tipo, tipo assim, ó, vou jogar, o Somnil tá jogando com o Pegaio, eu quero ver os caras jogar. Eu entro lá no modo espectáculo, você é meu amigo, eu consigo ver o jogo. Não precisa alguém tá transmitindo pra você ver, né? Sim. Então, sei lá, não sei se é tão complicado os caras colocarem isso daí. É, eu concordo com você. Modo espectáculo é um negócio que precisava ter há muito tempo, é um negócio que dá muito suporte pra torneio de comunidade, que dá muito suporte pra toda a estrutura do jogo e não ter bem... trágico. E outra, é bem mais fácil de você transmitir, né? Um jogo, pô. eu tô aqui na sua tela mandando, não precisa entrar no Discord, ficar compartilhando tela, e... mas é... é complicado. Tá, outra coisa que eu queria pedir, deleta a Sigvaldo do jogo, aí, isso me alegraria, burros, você tem ouvido, que é o letra a Sigvaldo do jogo, que é o deck mais idiota que existe. É verdade. Falando em burros, né, não sei se vocês viram, mas ele... tipo assim, a facção de escolha até o deck de anões, ele foi bem bufado, né, no último patch, né, e aí ele começou a pegar pra jogar, né, e tava subindo de ranking, tava quase chegando na prova, então assim, a pessoa fica falando que ele tava por essa escolha, vai saber, vai saber. Vai saber. Mas se for pro lado de anão, tá valendo, você não pode dar mais coisa pra elfa, que dizem anões. É verdade. Mas é pra anões, é pra anões. E sua facção, sua carta favorita? Minha facção preferida é Reinos do Norte, de longe, não é nem competitivo, nem próximo. Em segundo lugar, provavelmente é Sindicato, perto, não tão perto, mas tá lá, seria algo entre o Sindicato, e aí Skelliga e Monstros é próximo, eu gosto de um deck de memes, dos dois, essa card hoje em dia eu não gosto, eu tenho o saudosismo dos Espadas Longas, que vão crescendo até infinitos pontos de SK. Verdade. E Monstros eu gosto de Degeneração, de Monstro Full Control, Glast, Warp, Frightener, e esses nojos. Mas minha, meu deck favorito, minha facção favorita é Reinos do Norte, sempre foi Reinos do Norte, sempre vai ser Reinos do Norte. A carta é mais difícil, eu gosto bastante do Glast Warp, eu acho que ela é uma carta com design muito legal, e que não tem sensação melhor, se você comer metade do board do oponente. As outras cartas que eu gosto, meio que foram deletadas, eu era muito fã da Iris Antiga, quando você jogava ela como um espiã e tinha que matar ela, ela tava pontualmente ao lado. É, faz tempo pensando. Faz tempo pra caralho, eu sou idoso nesse jogo. Mas, eu diria que hoje em dia, provavelmente é Glast Warp, eu gosto muito de Glast, ele não é bom, mas ele é muito legal. Eu tentei jogar, eu eliminei o Cauê, da Gascon League, usando o Glast, temporada passada. Então, é um Vila Glast. Perfeito. Então, se você quiser... Dessas cartas novas aí, que saiu agora, nessa semana, o que você gostou mais? Eu gostei muito... Deixa eu pensar. Honestamente, saiu o patch novo, minha primeira ideia é tá. E se eu não usar nenhuma das cartas novas, só continuar usando o cerco na ladder. Foi o que eu fiz. Até levar pra 2.500 e pouco. Mas, eu gosto de algumas cartas novas. Eu gosto muito, muito daquele incenso, que troca o maior com o menor. Eu acho que é super interessante. Não é bom, não é bom, não é uma carta boa, não é uma carta que vai ser usada, mas é uma carta legal, que tem um design engraçado. Eu acho que esse drop, teve muita carta de design bom. A caixa do Dijin, que você aposta uma carta, é um design muito legal, muito legal. É uma das grandes destaques do drop. Eu... gosto bastante da bronze de sindicato, que faz você criar um crime, ficando um pouco mais de suporte pra furadeira, e eu tô tentando fazer furadeira funcionar, que eu acho uma carta muito legal também. Sou bem fã do Dill. Fiquei muito triste quando Dill virou e jogava. Teve muita carta legal nesse drop. Teve algumas cartas péssimas. Eu acho que a Lianel... Ele é interessante, mas ele é muito forte. Eu acho que a Lianel merece um nerf. Eu acho que a Clériga, que entra no seu baralho, é meio cancerígeno. Que ela fica muito grande. E ela não é exatamente forte. Ela não é o melhor deck de redes do norte, nem de longe. Mas ela é o deck que... É chato de enfrentar. Então... Ninguém gosta dela. Mas tudo bem, tudo bem. Ele tá valendo. Mas, em termos gerais, eu gostei muito desse drop. Eu achei que foi bem melhor que os anteriores. E foi... E deixou bem positivo. Por essa temporada. Engraçado isso que você comentou do incenso. Eu também olhei a carta, achei muito legal. E a primeira coisa que me veio na cabeça é... Putz, é tipo um espelho de backyard melhorado. Eu fiquei pensando... Talvez eles estivessem pensando, tipo, putz, vamos fazer um rework no espelho de backyard, não sei, alguma coisa assim. Só que eu fiquei contente que em vez de fazer um rework na carta antiga, eles pegaram e lançaram uma carta nova. Sabe? Tipo... Isso me deixou realmente contente. Porque eles estão fazendo bastante mexer em cartas antigas. Eu gosto que eles lançam cartas novas com habilidades um pouco diferentes, assim, né? Sim, com certeza. E... Você comentou da caixa também, né? A caixa tá bem interessante. Esse negócio de apostar a carta, eu tô fazendo até um negócio engraçado. Às vezes eu brinco com um carpeado, um cuecas na mão. Eu vou lá e aposto a carta já e pego logo o meu jeans de 13 lá e fico felizão. É bem engraçado. Sim. Eu ainda não testei ainda esses decks ainda. Não joguei nenhum jogo depois que saiu as cartas novas. É uma loucura. Você tem que jogar. SKA dá uma roleta insana hoje em dia. SKA de Uldnecker é o deck mais aleatório que existe no mundo. Dá medo de jogar aquilo. Não tenho coração pra isso. Hoje eu tava vendo no grupo lá do Zap lá, meu, como os caras tem preconceito de net deck, né, cara? O que você acha disso, Sônia? É... Eu acho que... Não importa. Se você quer jogar o mais optimal possível, você pega um deck online. Você pega um deck de alguém que sabe fazer deck. Você pode gastar... Uma temporada inteira, você não vai chegar a um deck otimizado tão bem quanto o deck que o Team Leviathan, que o Oretuza fez. Porque eles têm os melhores jogadores do mundo trabalhando juntos. Eu acho que não tem problema. Você tá assistindo um stream, ou... Uma espécie fez um deck divertido. Você vai jogar seu deck divertido. Você quer copiar? Legal. Vai lá, se diverte. Eu copiei muito deck. Eu fiz alguns decks também. Tem alguns decks por aí que eu levei net deck, tá ligado? E não tem honra maior do que ver alguém usando o deck que você fez. Mas é aquilo. Pra você conseguir fazer um deck que seja competitivo, tu tem que estar perto do topo de compreensão do jogo. Não necessariamente você tem que ser um dos melhores jogadores do mundo, porque são habilidades diferentes construir deck e pilotar o deck. Mas tem que entender o deck muito bem. E mesmo no net deck, eu acho que esse argumento se destrói porque você dá um net deck, você sempre tem que mexer nele um pouco pra não adaptar você. Você tem que trocar essa carta porque você acha mais importante ter um esquilo. Você tem que tirar um 4P e colocar uns esporos. Você tem que mover algumas coisas no deck pra ele encaixar no jeito que você quer pilotar aquele deck. Tem uma curva de habilidade ali. Te dar um net deck e alterar o net deck. E polir o net deck porque você espera. E que normalmente é o caminho que eu faço. Eu tento pegar um deck e tentar reformar ele pra mim. Então, eu acho esse purismo de se você não faz seu deck você tá jogando errado. Um pouco se necessário. É algo que pode até assustar o jogador novo. O jogador novo falou que eu vou jogar não sei fazer deck. Pega na internet. Vai lá, dá seu net deck. É assim que você aprende. Se aprende assistindo e é tipo um aprendizado, né? Que você vai testando vai jogando é que nem você falou você adapta uma que você não gosta de uma carta você coloca outra pra ver o resultado. Mas eu acho que pra mim é um aprendizado um net deck. E não é todo mundo que cria deck, né? É e tudo bem cada pessoa se diverte como se diverte. Eu gosto muito mais de pilotar do que de cria deck. Por exemplo. Maravilha. A gente fala que tem tanta gente que não tem tempo nem de jogar quase imagina se for perdendo tempo fazendo baralho. Claro, tem gente que se diverte só fazendo baralho também. Também tem esse lado mas eu tô falando as vezes o cara quer só jogar que só se não quer ficar um tempão pensando ali o que ele vai montar o que ele vai fazer o que vai... Não, só quer pegar uma baralhinha ali jogar umas partidinhas e pronto, sabe? Então, acho que tem que ter esse equilíbrio, né? As duas coisas são legais é bom que dê pra jogar com decks de net deck e ao mesmo tempo com decks for fun com coisa assim é perfeito. Com certeza. Nada de errado com for fun nada de errado com criar suas pilhas de carta. Se você quer se orgulhar disso e falar eu crio minhas próprias listas parabéns por mim tá ótimo. É legal. Se diverta aplausos pro Brasil seja feliz ninguém vai jogar Ah, deixa o link Você tem total direito e é uma maravilha vai que você descobre o segredo do sucesso Sim, com certeza Só tentando Cada um joga como se divertir mais e não tem nada de errado em como você resolve jogar o jogo Pequeno desvio mas é muito parecido com o discurso insano que tem em cima de Elden Ring hoje em dia de você tá jogando assim e você tá jogando errado Não existe jogar errado você joga como é melhor pra você e se diverte assim Bom E aí, Pegaia? Ah, bate-papo bom, né? É Um dos maiores nomes do Gwent brasileiro sem sombra de dúvidas não é uma honra pra gente estar aqui conversando com ele Aqui se você quiser aproveitar pra também passar pro pessoal sua rotina de live e chamar a pessoa pra acompanhar você jogando nos próximos torneios você vai jogar Rotina de live Ok Minha rotina de live é que a cada dois meses quando a lua tá cheia e se tem algum evento meteorológico desesperado eu estima Tipo eu, então Tá parecido Tá parecido Em geral é a noite qualquer noite aleatoriamente lá por volta das 11 horas é quando costuma abrir mas não tem constância ainda mais que o meu PC tá meio revoltado esses tempos então eu não tenho estimado muito constante Mas qual que é a sua tweet? É a tweet? Minha tweet é Sominas Gwent Ah, perfeito Então galera aproveita pra seguir lá porque quando ele for abrir live já aparece pra vocês notificação É, já avisa que tá abrindo a live, né? Então eu sempre aviso Pode falar Eu sempre aviso Se vocês quiserem saber vocês podem seguir meu tweet Sominas Gwent Vocês podem seguir meu Twitter Sominas Gwent Sempre deixo o aviso lá Eu retuito algumas porcarias mas pode me seguir divertido E no grupo do WhatsApp do próprio Guente Brasil eu costumo sempre mandar mensagem quando tô lendo live alguma coisa Então não é fácil me perder Se eu for aparecer eu dou aviso Você quer deixar um recado pra galera que costuma torcer pra você nos campeonatos pros seus viewers mesmo também Porque por exemplo você tava comentando da Qualifier do negócio que tem até a figurinha Pô, eu lembro eu tava lá assistindo na sua Qualifier eu fiz super bacana live e tudo mais então se quiser deixar um recado pra galera que te acompanha que tem gente torcendo pra você sim Sim Sim, eu queria agradecer muito obrigado a coisa mais legal é abrir a Twitch ver que tem gente lá é conversar é bater papo então valeu obrigado é tudo de bom é a melhor coisa eu gosto de ser parte da comunidade eu gosto de interagir eu diria pra não colocarem muitas esperanças em mim que eu realmente tô no jogo por sei lá tô no jogo pra me divertir tô no jogo pra brincar eu tô empurrando o ladder porque se divertir pra mim é jogar competitivo tá legal eu me diverti e você falou opa 2600 aí eu fico feliz então eu provavelmente devo aparecer em mais alguns qualificatórios eventualmente esse mês é possível que eu me empurre ainda mais quando eu sair de férias daqui a pouco e o resto das férias eu vou só jogar aguentos em um degenerado então a gente se vê no próximo Qualifier e obrigado valeu pra todo mundo é sempre um prazer encontrar o pessoal é sempre um prazer bater papo com o pessoal e eu gosto de falar então a gente criou esse quadro aí mas é mais pra isso mesmo pra gente conversar sobre o jogo que a gente gosta a gente termina conhecendo o pessoal da comunidade que nem eu conhecia você mas nunca a gente às vezes fala algumas coisas no zap mas coisa rápida né não é assim que a gente para pra conversar aí a gente já conhece mais a pessoa mais as coisas e tal e é um papo de um jogo que a gente gosta também então a gente criou mais esse quadro aí pra isso que é pra comunidade toda se conhecer melhor a gente vai convidar mais gente logo no começo o pessoal pensou que a gente ia tipo chamar só jogador fodão tal não é isso é no geral o dia a dia que a gente participa ali no zap a maioria das pessoas a gente não conhece né então esse quadro aqui a gente fez pra tipo aproximar mais a comunidade um ajudar mais o outro que o intuito lá do zap lá é isso também né é um pessoal ajudar o outro lá então a gente fez esse quadro aí mais pra isso mesmo pra gente se conhecer melhor trocar mais ideias ajudar um outro né qualquer dia eu vou te convidar pra você fazer um cooperativo comigo só chamar só chamar tá certo queria agradecer você disponibilizar um pouco do seu tempo aí participar com a gente foi um prazer receber você aqui né pegai também tamo junto aí toda noite e é isso aí espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo né vou dar aqui um bom dia boa tarde boa noite boa madrugada porque a gente não sabe que hora que o pessoal vai assistir né e obrigado Sôminos valeu aí valeu pegai até uma próxima aí prazer grande abraço valeu prazer estar com vocês falou boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde Amém. Amém. Amém.